Oi, bom dia doutora. Bom dia, pois não, o que que houve? Doutora, eu vim aqui pra gente conversar, que eu não sei assim sobre a minha opção sexual, tô meio em dúvida doutora, eu queria muito conversar com a senhora, a senhora é psicóloga, a senhora me entende, eu tô assim meio, meio na dúvida, eu arrumo mais namorada doutora, e não dá certo, eu deixo logo, eu não entendo as mulheres, essa semana arrumei uma mulher bonita doutora, mas a mulher era cheia de estria. Eita, mano. Eu sou um cava que tem nojo de mulher com estria. O que que a senhora acha de homem que tem nojo de mulher com estria, doutora? Meu filho, o homem que tem nojo de mulher com estria é igual ao sol às sete da manhã. Como assim, doutora, eu não tô entendendo. Você pensa que não queima, mas queima. Não, doutora, eu queria fazer outra pergunta pra senhora. A senhora tá vendo aqui, ó, que eu sou muito vaidoso, eu tenho um cabelinho na régua, eu depilo meus braços, depilo minhas pernas. Doutora, eu queria saber aqui da senhora, deixa eu falar baixinho pra ninguém ouvir. Eu tô com vontade de depilar o meu... Ai, não, não tem pra que dizer não, eu já sei. Já sabe, né? O que que a senhora acha de homem que depila o precioso? Bote uma coisa na sua cabeça. Quando alguém arruma a casa, é porque quer receber visita. E aí, eu tô com vontade de depilar o meu... E aí!